Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar, confesso aí para você que já estava com saudade de estar fazendo essa interação aqui com você, já são mais de 10 dias aí sem gravar nenhum conteúdo, certo? Peço até desculpa pela ausência, você que sempre me acompanha aí, é a correria do dia a dia e não tive tempo esses dias de gravar esses conteúdos para vocês, mas aproveito nesse vídeo de hoje que eu vou fazer a apresentação aqui do meu pequeno sistema de energia solar off grid, sistema de energia solar off grid em 24 volts, com a instalação de dois novos itens, aqui nesse meu sistema, então vou passar aí, apresentar parte por parte e aproveita esse momento, peço para você interagir aí, deixar seu comentário, qualquer comentário a respeito de energia solar off grid nesse vídeo, que eu vou estar me dedicando aí a esse final de semana para estar respondendo para você, caso você tenha feito algum comentário e não foi respondido durante esses dias aí que eu estava bastante atarefado, então aproveita, refaz esse comentário aí nesse vídeo, que eu vou estar me dedicando nesse final de semana e vou estar respondendo para você. Então se você já gostou desse tipo de conteúdo, deixa esse like aí para fortalecer, se você ainda não é inscrito no canal, está chegando aqui pela primeira vez e quer aprender aí bastante sobre energia solar off grid, então não perda a oportunidade, clique logo nesse botão aí, inscreva-se, marque também a opção de sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos e vamos lá para essa apresentação aqui do meu pequeno sistema de energia solar off grid. Começo falando para vocês pessoal, que esse meu pequeno sistema de energia solar off grid é um sistema em 24 volts, e quando a gente fala que é em 24 volts, em relação a ligação do banco de baterias e a tensão de entrada do inversor. Então mostrando aqui para vocês, tenho nesse sistema duas baterias, duas baterias automotivas, baterias de caminhão e 150 ampere hora, na marca Varta, vou mostrar aqui para vocês, em C20 e 150 ampere hora. E a ligação delas em série, como falei para vocês, para formar os 24 volts. Quando a gente fala que a ligação é em série, é porque a gente pega aqui um cabo do positivo, conecta o negativo da outra bateria, aí sobra aqui nas extremidades de uma o negativo, e na extremidade de outra o positivo para ser usado. Isso é uma ligação em série, um banco de baterias aqui em 24 volts, com duas baterias de 150 ampere hora, então aqui eu somo a tensão, 12 volts dessa, mais 12 volts dessa, e vai permanecer a corrente, certo? É um banco de baterias em 24 volts com 150 ampere hora de capacidade. Essas baterias, elas já estão no meu sistema aqui, há um ano e dois meses, certo? Daqui uns dias já faz um ano e três meses, estão funcionando muito bom mesmo, certo? Esses dias aí eu vou fazer até um teste mais específico e vou mostrar para vocês. Então aqui como vocês podem ver, tem esse par de cabos que descem, negativo e positivo que desce aí do controlador de carga, são cabos de 16 milímetros. Aqui nessa ligação eu coloquei dois cabos de 16 milímetros para dar uma reforçada, e aqui esse outro cabo, aqui ó, o negativo que sai das baterias para passar pelo disjuntor ali e vai até o inversor, e aqui o positivo também que sai e vai passar ali pelo disjuntor e vai até o inversor. Então, nesse sistema aqui, como a ligação delas estão em série, então sempre é importante a gente utilizar também um balanceador de baterias para fazer o balanceamento das tensões, a equalização das tensões. Como vocês podem observar, são esses cabos aqui, certo? Cabinho positivo ligado nesse, cabinho negativo ligado nesse aqui, e aqui também, positivo e negativo que são desse balanceador de baterias que eu utilizo no meu sistema, certo? Balanceador de baterias aí da marca Heltec, BMS, HT10C, como vocês podem observar aqui a tensão nas baterias, ó, 13.2 volts, 13.1 volts, então ele tenta sempre manter essa tensão aí, né, equalizada, estabilizada, para o mesmo valor, certo? Nesse momento vocês veem que a setinha aqui, ó, tá da primeira bateria para a segunda, mandando um pouquinho de corrente para essa, para que ele fique com a tensão equilibrada. Voltando aqui, então temos dois cabos que vêm aí do controlador de carga, que passam aqui, ó, por esse disjuntor, disjuntor de corrente contínua bipolar, 63 amperes. Eu utilizo ele sempre com a função para ligar e desligar caso eu faça alguma manutenção, certo? Não é para que ele desarme por sobrecarga, porque eu não quero que ele desarme, é, deixe chegar aqui tensão no controlador de carga e o controlador de carga fica ainda recebendo a alimentação dos painéis. Isso pode provocar algum problema, então eu sempre coloco ele com a capacidade a mais do que a capacidade que o controlador de carga tem de fornecer para o sistema. Esse controlador de carga aqui que eu tenho no sistema é o MPPT real, da marca Fangupson, ele é de 50 amperes, automático 12, 24 volts. E nesse sistema eu tenho quatro painéis, são dois painéis de 150 watts e dois painéis de 160 watts, que eu vou mostrar agora para vocês ali no telhado. Esses daqui, pessoal, são os meus painéis, são os quatro painéis, dois de 150 watts e dois de 160 watts, a ligação aqui mista, a ligação série paralelo. Tem os dois de 150 watts ligados em série, os dois de 160 watts ligados em série e depois eu faço a junção e ligo eles em paralelo. Importante falar para vocês, painéis instalados aí, inclinados para o norte, certo? Aqui na minha região fica em torno aí de 13, 15 graus a inclinação dele para o norte, para obter aí o máximo de eficiência. E aqui por baixo do telhado, desce os cabos dele, onde vai lá para o sistema onde está o quadro de automação. Voltando aqui, descendo aí os cabos dos painéis, temos aqui, ele passa por esse disjuntor, disjuntor bipolar de corrente contínua de 25 amperes, certo? Então, chega aqui, na parte de baixo aqui, vem até o controlador de carga, certo? E também na parte de baixo aqui eu faço a derivação e faço a ligação desse DPS, DPS de corrente contínua, para proteção aí contra raios, contra surtos provocados pelos raios. Então, o sistema aqui está protegido nessa parte. Descendo aqui do controlador de carga, eu utilizo um pedacinho de cabo de 6mm, até aqui, apenas o disjuntor. Do disjuntor para a parte de baixo, eu utilizo os cabos de 16mm, que são esses que chegam aqui na bateria. Saindo aqui do outro lado das baterias, temos cabos de 21mm, certo? Que primeiro tem essa ligação aqui, a do resistor shunt, que eu utilizo esse wattímetro aqui, wattímetro aqui de corrente contínua, que ele tem aqui a informação do valor de tensão do banco de baterias, o quanto está sendo consumido em potência aqui da parte de corrente contínua, 205 watts. Aqui é o quanto já foi de consumo acumulado, 640 kWh, e aqui a corrente em corrente contínua que está sendo consumida do sistema, das baterias. E também saindo, ele passa aqui por esse disjuntor, pessoal, o disjuntor também aí de corrente contínua, bipolar, de 40 amperes, que está antes aqui da ligação do inversor. Esse daqui é o novo inversor Swipower, modelo de 2000 watts contínuo, 4000 watts pico, inversor de onda senoidal pura, de excelente qualidade. Esse novo modelo, ele vem com esse wattímetro aqui na parte da tampa dele, onde ele mostra a tensão, que está no banco de baterias, 27.8 volts aqui, a frequência de saída, 60 Hz, a tensão de saída aqui de corrente alternada, 235 volts, e aqui, o quanto está sendo consumido em potência, certo? 232 watts. E aqui, esse gráfico que mostra como é o estado da bateria. Interessante desse novo inversor que ele tem aqui uns códigos de falha, tem o alarme. Quando você liga, tem um bip aqui, então o sistema aqui está ok. Se ele der dois bips, a tensão de entrada, a tensão de corrente contínua está baixa. Se ele der três bips, a tensão de corrente contínua está alta. Se ele bipar quatro vezes, então tem aqui sobrecarga no inversor. Eu estou colocando mais de dois mil watts, que é o que ele suporta, certo? E aqui, cinco bips, temperatura alta. Seis bips, é a tensão de saída aqui em corrente alternada, tensão baixa. Após aqui o inversor, então temos a saída dele. Nessa parte aqui, temos o led, aqui mostra que ele está ligado, botão liga, desliga. Esse inversor, ele tem esse parafuso ali para a gente conectar o cabo terra. Ele também pode ser ligado aqui, em vez da tomada, certo? Então, após aqui, tomada de saída dele, tem esse disjuntor aqui de proteção de corrente alternada. Também estou utilizando um disjuntor bipolar, esse modelo aqui, Slim. Ele de seis amperes. Então, com esse disjuntor aqui, eu posso estar utilizando em torno de mil e duzentos watts apenas, que é o que ele limita, né? Eu tenho 220 volts de saída, vezes seis amperes, vai dar em torno de mil e duzentos watts. Esse daqui, de corrente, continua na entrada, ele limita em torno para mil e trezentos watts também, né? Eu tenho aqui, ó, quarenta amperes, vezes vinte e quatro volts, vai dar em torno aí de mil e trezentos watts. Então, nessa faixa, eu utilizando aqui nesse sistema em torno aí de mil e duzentos watts, está tranquilo, porque eu tenho apenas seiscentos e vinte watts em painéis. Então, também instalei esses dias aqui a chave de transferência automática ATS no sistema. Foram esses dois componentes, né? Foram o inversor e essa chave de transferência automática ATS. Tem um vídeo dos dois aí, já no canal. Então, aqui, ó, sai do inversor, passa por esse disjuntor, chega aqui na chave de transferência automática ATS, a parte do inversor, essa chave de transferência automática ATS. Ela é alimentada por doze, vinte e quatro ou quarenta e oito volts, depende aí do seu banco de baterias. Então, é nesse borne aqui, ó, que eu estou pegando a alimentação acima. Aqui, ó, esses cabos acima desse disjuntor, que vem aqui das baterias, que desce do controlador de carga. E aqui do outro lado, temos a rede aqui, ó, da concessionária. Temos esse disjuntor também de seis amperes, disjuntor bipolar, que secciona a rede, que vem aqui, ó, pra entrar nessa primeira parte, né, da chave ATS, nesses dois bornes. E aqui, esses bornes centrais, é a saída de corrente alternada, tensão em corrente alternada. Vai passar por esse disjuntor aqui, ó, o DR, esse disjuntor aí, proteção contra a shock. Porque, ora, né, a chave ATS vai estar deixando passar aqui a rede da concessionária, e ora vai estar passando a rede aqui do sistema de energia solar. Então, esse disjuntor DR aí, pra proteger, pra que ninguém leve choque. Vou mostrar pra vocês a configuração aqui, ó, a chave ATS. Ela tá pra tensão de corte, vinte e quatro ponto dois volts, que ela transfere pra rede da concessionária. E, quando ela chegar novamente, a geração estiver boa, chegar a vinte e sete ponto seis volts, ela transfere novamente pra energia solar. Certo, pessoal? Basicamente, meu sistema é esse daqui, que eu apresentei pra vocês. É um sisteminha básico, de energia solar off-grid. Fazendo esse registro, pois, próximos vídeos aí, em breve, né, já não vai ser mais com essa formação aqui. Eu vou modificar, fazer, botar outra nova madeira aqui nessa parede, instalar novos componentes, de forma bem didática aqui, pra fazer conteúdo pra vocês. Então, se vocês já gostaram desse tipo de conteúdo, deixa esse like aí pra fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, quer continuar aqui pra aprender mais sobre a energia solar off-grid, então capricha aí, meta o dedo aí nesse botão e inscreva-se. Marca também a opção de sininho, pra você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.